Música P20 de carreira faz a diferença, tá? Vou com meu bonde lá do fundo da CI História, muita prosa, um com ouro, o outro triste Faltou o papo, fica o drink, sente o convite Mulheres, alguma fez história, até montou carreira Chamo o Japão, o bonde está lotado de asneira Firmando o caô, eu vou passar por cima Eu conto minha história e apresento a minha quadrilha Na expansão os beats juntos, chega, dá um nó Garganta tá seca, traga água e chuta o pó sem ter dó Aumenta o volume e põe em tela cheia que o Viva Cultura já começou Vamos falar de música? Hoje eu vou conversar com um artista daqui da capital, Japão Tudo bem? Tudo certo, muito obrigado por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite Eu que agradeço Ele que tem como musa inspirador a cidade onde ele mora, Ceilândia, não é isso, Japão? Sempre, sempre Ceilândia, na verdade, não é um local de inspiração somente pra mim, né? Pra todos os moradores e pras pessoas hoje que eram do Distrito Federal, que eram de Brasília Se inspiram na Ceilândia pro lado do audiovisual, pro lado do cinema, pro lado da música, da cultura, da gastronomia e tal E hoje, nosso trabalho faz com que isso seja nacional, que seja mundial Esse reconhecimento ao valor da cidade satélite de Ceilândia Mas vamos voltar um pouquinho no passado, como é que foi que você se esbarrou com o rap? Você falou, não, essa é a minha praia, aqui que eu vou ficar Então, cara, a parada é muito doida, porque assim, nos anos 70 eu era meio que roqueiro, né? A minha ideia era ser o Elvis Presley Eu me vestia como Elvis Presley, eu queria ser o Elvis Presley E eu gostava muito da questão do rock, né? Gostava muito da questão do rock Nessa virada dos anos 70 pros anos 80, aí veio a questão da disco Aí começou a surgir a parada da black music na minha vida, a questão do soul, entendeu? Até vi o boom Michael Jackson Quando ele lançou o Thriller, eu falei, ó É pra esse caminho realmente que eu quero Aí comecei a dançar break, né? Comecei a dançar break no meado de 82 pra 83 e tal E, pô, fui levando essa parada do break Que era uma parada muito informal no tempo Era uma parada muito de rua, né? Uma parada muito de rebeldia e tal E eu queria estar dentro dessa parada E eu falei, pô, essa é a minha praia Quando foi no meado de 85, 86, começou a surgir Essa parada mais divulgada da questão do rap, né? Aquelas rimas e tal E eu fui ouvindo, fui achando legal Mas continuei dançando break até em 89 Em 89, eu no primeiro, que teve o primeiro concurso de rap do Distrito Federal Na qual ganhou o Câmbio Negro com a música Se Olhe no Espelho Eu estava presente, na hora que eu olhei aquilo Eu falei, realmente é isso que eu quero Daí comecei a fazer rap E daí, então, são 26 anos 26 anos de carreira Hoje você tá indo no grupo Viela 17 Você é o líder do grupo, mas faz outros projetos Vamos falar um pouquinho dos projetos que você já fez Alguns projetos em escolas públicas Tem algum projeto também no CAG, né? Conta um pouquinho do que você já fez É, então, aí comecei a fazer rap Tinha um grupo chamado Esquadrão MCs E de 92, 93 até o ano 2000 Trabalhei com o GOG Fazendo quatro dias com o GOG Enfim, bastante trabalho Foi nessa história que conheci o Brasil todo E resolvi em 2000 fundar o Viela 17 O Viela 17 veio no intuito de ser um grupo de rap Muito taxado na questão barrista mesmo De ser barrista mesmo De falar da Ceilândia Dos problemas da Ceilândia Apontar solução Através da questão de moradia Da questão da cultura Da questão do povo de Ceilândia e tal E surgiu no Viela 17 Eu fiz o primeiro CD, o jogo Depois disso aí, cara Comecei a fazer Enveredar pra questão do terceiro setor De trabalhos sociais Fui pro Rio de Janeiro Trabalhei com o pessoal da SSL Internet Depois trabalhei no Instituto ProMundo Aí aqui Ajudei a A documentar, né A mostrar o grupo Atitude Que era uma ONG ceilandense e tal Uma organização ceilandense e tal Depois disso aí Eu fiz bastante trabalho Japão, agora me fala Quais são as suas inspirações No mundo da música Quem você se inspira pra cantar? Cara, eu sou um cara que Assim, se eu falar pra você Que eu sou eclético Eu tô mentindo Eu sou um cara muito radical Na questão de música Eu prezo muito pra questão Qualidade musical Eu procuro ouvir sempre Coisas nacionais Entendeu? Mas tenho as minhas Inspirações internacionais Que é Ice Cube MC Ruin Ice T Mais os rappers Do começo dos anos 90 e tal Esses caras realmente Sua inspiração Até a questão de Estudo de samba e tal E no Brasil Eu gosto de ouvir Tim Maia Eu gosto de ouvir Jorge Benjó Entendeu? Eu sou muito Enveredado pra essa parada E o samba de raiz Que isso não posso deixar Como um bom morador de Ceilândia Eu ouvir um samba de raiz Não gosto de música brega Entendeu? Eu não gosto de Forró Não gosto de forró Não gosto de axé Entendeu? Mas isso é meu Da minha pessoa Porque o que eu vejo hoje Dos artistas é isso Ah não Eu sou eclético Eu não sou eclético De hipótese alguma Eu já sei o que eu quero ouvir E sei aonde eu quero chegar Tá certo Me conta agora Me conta agora Dos seus novos projetos Inclusive tem DVD Chegando por aí Conta pra gente Dos seus novos projetos Então cara É Eu fico até nervoso De falar desse DVD Porque é o primeiro DVD E esse DVD Ele vem carregado De toda uma história Que eu vou ter que contar Nesse DVD Toda a minha carreira Ou seja 26 anos e um DVD E é muito legal Porque assim Vai ser gravado na Ceilândia Na Casa do Cantador Dia 28 de novembro Entendeu? E assim Eu tô naquela expectativa Pra você ver Nós estamos entrando Em agosto Eu já tô No pânico Porque cara Você acaba batendo Nas barreiras Porque assim Em 26 anos de carreira Imagina se eu falar assim Cara eu vou convidar Todas as pessoas Que eu conheci Nos 26 anos Não dá Entendeu? E quem não convidar? Quem são as pessoas Essenciais pra estar Nesse DVD? Saca? Então eu Eu agora estou nessa fase De estar batendo de frente Com isso Mas até com Com o meu eu mesmo De Que eu sou muito grato A várias pessoas Assim Que me ajudaram Ao longo da carreira Como DJ Rafa Como Nino Da Planet Esses caras me instruíram Esses caras me fizeram Estar no rap Entendeu? E É tenso Mas eu tô muito feliz Porque assim Eu vou gravar em casa Já vai ter esse clima Da Ceilândia A equipe Que está sendo fechada Quanto a equipe de produção Como a equipe de filmagem São competentes São pessoas que gostam Realmente do rap Entendeu? Gostam da minha pessoa E isso é essencial Conhece o meu trabalho E essa junção Acho que vai ser maravilhosa Agora eu vou fazer uma pergunta Meio que difícil pra você Japão Se você não fosse rapper O que você seria? Cara Na verdade Eu já fiz de um tudo Nessa vida Fui vendedor de chocolate Da rodoviária Do piloto Catador de lixo A office boy Que era o meu maior sonho Quando eu era garoto O meu sonho Era ser office boy Eu falei Cara Eu tenho que ser office boy E o cara Você não tem noção Do que eu fiz Pra ser office boy Cara Eu ia Saia da Ceilândia Ia pro plano Batia de porta em porta As pessoas Não Nós estamos precisando De carregador Eu quero office boy E até conseguir Um emprego de office boy Então realizei um sonho Depois eu comecei A cantar rap Eu pretendo assim Após parar Essa história Porque eu acredito Que ainda tem muita linha Pra queimar Eu ainda quero ficar Pro lado da música Quero trabalhar no sei Pro lado de produção de banda Pro lado de produção artística De alguma banda Ou até produção artística Do meu arcevo Mas eu quero estar ligado A música Certeza Tá certo então Esse foi o Japão Pro Viva Cultura Ele que já está ansioso Pra gravação do DVD Que é só em novembro Aqui pro Viva Cultura Muito obrigado Pela presença no Japão Valeu Muito obrigado Foi um prazer Ele vai encerrar Fazendo o que ele sabe Fazer de melhor Que é cantando Rimando Até a próxima Tchau Tá cheio de agonia O pilantra Te engana Manda ideia E te lota De esperança Eu dou a volta Vou por cima Com o parceiro de ação Pra ser sobrevivente Tem que ter disposição Chama o Beto Buda E não esqueça do Henrique Aqui os recalcados Fim Sente o revide Ah tá Bolado sempre vou Sou Japão doutor Faz mais um favor Sai da frente Que eu vou passar Ah tá Esquece de mim Deixar viver É preciso ter numerado Aos tanto Pra você constar Valeu Certo Tchau 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 Tchau